Voltei para a parte 2 do vídeo mostrando as cores da Vicky Botet em ação e agora vou falar sobre os batons facinho Vamos então falar sobre as cores do batom facinho Bom, começando pelo água que obviamente como o nome sugere é transparente Não tem muito o que falar dele, só que ele é realmente um hidratante O labial maravilhoso, ele é muito gostoso Eu tirei aqui tudo que eu estava do outro vídeo Ao contrário do outro, agora eu estou com um pouquinho de base porque não vai ter tanta ativação na bochecha O batom facinho também pode ser usado como blush, eu vou mostrar para vocês mas enfim, a base não vai atrapalhar, não vai ter tanto tiro e põe Eu estou com um pouquinho de nada de quentinho no olho, só para não ficar sem nada Então vamos começar, bom, passei o água, o água é transparente A fórmula do batom facinho tem ácido hialurônico e ele é um hidratante muito gostoso E quando usado na bochecha, ele de iluminador fica mara, dá aquele glow mais molhadinho, mais meladinho A principal diferença entre as fórmulas do estique tudo e do batom facinho é que o batom facinho é super hidratante Então ele foi feito para, acima de tudo, hidratar e aí ou sozinho ou com um pouco de pigmentação Então eu vou mostrar, bom, o swatch do batom facinho no caso fica transparente mas eu fiz, né, por desencargo Beline, Beline é o nosso rosa pálido frio É o batom dos meus sonhos, tá? Eu fiz ele para mim, como eu já comentei O Beline, ele tem uma característica, bom, ele é um rosa pálido ele não fica lavado, ele não tem aquele fundo, né Vocês sabem, quem acompanha há bastante tempo no YouTube que eu adorava passar corretivo como batom Então ele não tem esse aspecto de apagar a boca como corretivo Ele apaga, né, porque ele dá essa diminuída no tom natural do lábio Ele vem com esse rosinha fofo, mas ele tem essa coisa translúcida Então eu acho que ele é uma cor muito amigável E é isso, ele é uma fórmula muito hidratante Então é uma coisa que eu nunca tinha achado que fosse um lip balm com essa cor, que é a cor dos meus sonhos O Beline, como blush e mim, que sou mais branca que um fantasma já não vem, tá vendo? Mas ele, como vocês podem imaginar, também pode ser um iluminador Então até para a pele bem mais morena que a minha, negra, retinta O Beline, como iluminador, funciona Sinceramente eu não recomendo, tá? Eu acho que faz mais sentido daí você ter o água Porque o Beline na boca, na pele negra e retinta já eu acho que fica um pouco apagado demais, tá? Obviamente é uma questão estética, mas mesmo eu que amo essa estética da boca apagada iria no Negrone para fazer isso E aí se você quer um iluminador molhadinho vai no água, que daí você pode usar também como hidratante labial puro, né? Então eu acho que o Beline, de todas as nossas cores todas incluindo as do Stick e tudo eu acho que ele é a única cor que eu não recomendaria para pele negra porque como batom ele não faz muito sentido ele não fica muito bonito e aí como iluminador não faz sentido você pode ter o água e usar também na boca, tá? Então ele é a única todas as outras cores, acho que elas trazem uma versatilidade bem grande que era o que eu queria Bom, vamos ao Negrone e eu vou começar passando o Negrone como blush porque estou aqui pálida Negrone é... Peraí, faltou mostrar Negrone é o nosso pêssego queimado quente Ele fica lindo de blush Uma coisa que eu queria e eu vou elaborar isso provavelmente também quando eu começar a mostrar o porto eu queria que as cores do batom facinho e as cores do Stick e tudo para esse lançamento inicial não tivessem semelhança então eu não queria ter uma cor muito parecida com a cor do Negrone no Stick e tudo para ser usado como blush, por exemplo porque eu queria que eles todos fizessem sentido se você quiser ter todas as cores você vai ter oito cores diferentes então o Negrone como blush fica muito lindo obviamente, como eu falei ele tem essa fórmula que é mais hidratante então ele vai ficar mais meladinho, molhadinho mas se você gosta desse tom na bochecha vai fundo, super rola usar e aí se você acha que está muito meladinho você pode selar com pó eu gosto muito de usar o Negrone normalmente eu uso ele por cima de algum blush ou então para retocar assim, de verdade o Stick tudo dura muito bem na pele mas às vezes, depois de várias, várias, várias horas você quer dar um... trazer um pouco de cor de volta eu gosto muito de usar o Negrone para isso então o Negrone na bochecha fica assim e aí o Negrone como batom que é a sua função principal clica assim um pêssego queimado ele... o Negrone, eu considero ele a nossa cor mais universal ele é daquelas cores que se adapta muito bem a... dependendo do seu tom de pele, sabe? então tem gente que ele vai puxar mais para alguns lados dependendo do seu tom de pele, do seu colorido mas ele realmente fica muito bom em todo mundo eu gosto da boca mais apagada, como vocês sabem eu uso o Bellini todos os dias, como vocês sabem mas assim, o Negrone, ele é um que eu consideraria já um pouco escuro para mim mas eu gosto então o Negrone, ele tem realmente essa versatilidade e aí eu queria mostrar para vocês o Negrone com Bellini que eu acho que fica muito lindo calma que eu passei muito ó, também fica um nem lá nem cá né, um meio nudezinho, meio neutro que também super se adapta ao seu tom de pele então sou muito fã do Negrone eu aposto nele para ser a nossa cor mais vendida de batom facinho por enquanto curiosamente está sendo o Bellini apesar de que eu acho que isso não está certo então por favor, gente, me ajudem a arrumar porque o Bellini, ele não é a cor mais versátil ele não é a cor mais democrática que a gente tem e o Negrone é porque ele dá esse efeito, né meio pêssego queimadinho e daí na pele retinta, ele também dá esse efeito só que aí ele já vem para uma coisa de uma estética da boca mais apagada que eu acho muito, muito, muito lindo nesse caso, do Negrone sim, fica maravilhoso na pele negra e aí também, na bochecha, ele vai vir mais como um iluminado um glowzinho que você pode usar por cima do seu blush então ele é, eu considero o Negrone, muito coringa bom, e aí vamos lá então para a quarta e última cor de batom facinho que é o Porto o Porto, do mesmo jeito que o Mistério, né é o nosso stick mais pigmentado o Porto é o nosso batom facinho mais pigmentado e aí eu vou mostrar ele aqui no swatch a versão full, ó e a versão esfumada que eu fiz o... o Bellini nem vale a pena porque ele esfumado é meio igual ele é super palidinho mesmo mas ó, o Porto ele já traz essa grande diversão aí de opções de como você pode usar ele também é perfeito essa cor eu fiz pensando para dar aquele efeito da boca manchadinha, coradinha como faz o efeito de um lip stain mesmo só que ele tem uma fórmula que é muito mais hidratante no caso quando você passa bem pouquinho assim né, para fazer a boca manchadinha acho que foi até a boca de mais ele não vai ficar tão hidratante né, porque você está passando pouco a quantidade de um produto mas ele não vai ressecar porque eu tenho a impressão que algumas as fórmulas de stain elas acabam ressecando ele não vai hidratar, mas ele também não vai ressecar e ele fica esse efeito assim, borradinho e aí você pode ir construindo em rinito, ó então o Porto, ele é o batom assim, o mais versátil quando a gente pensa coisas que você consegue fazer dentro dele mesmo, né na cor dele e ele como blush fica maravilhoso o Porto, ele é como o nome sugere, né é um vinho então ele é um vinho quente bem vinho mesmo assim, ele não é vermelho não é para ser vermelho, tá óbvio que ele é a nossa cor mais perto de um vermelho mas ele não é vermelho ele é vinho e ele na bochecha fica show eu vou até misturar ele agora com o Negroni aqui porque eu crio um pouco mais de cor na minha bochecha eu vou passar eu poderia ficar aqui fazendo camada por camada mas agora eu vou passar ele full para vocês verem então ele fica bem intenso vem mesmo essa pigmentação vinho aí acontecendo obviamente ele é uma fórmula super hidratante então ele não vai não é para ser um batomate né, do meu jeito que a pigmentação dele também não é de um batomate mas ele super pigmenta nesse universo da textura cremosa e ele é tanto quanto todos os outros super hidratantes outro dia alguém perguntou se só o água era hidratante e os outros não a forma deles é igual então eles são todos hidratantes iguais e aí eu acho que isso é uma super vantagem realmente e ele é muito gostoso de passar socorro eu realmente sou muito fã do batom faz assim então o Porto em sua máxima potência fica assim um vinho muito bonito ele de blush fica assim agora eu vou passar um pouco do Negroni por cima para tentar deixar as duas bochechas mais iguais o Negroni misturado com o Beli o Negroni misturado com o Porto também fica super legal todos os batons facinhos são muito legais de misturar então isso é uma coisa que eu super recomendo vocês experimentarem e inclusive o batom facinho com o Stick Tudo também dá para fazer umas misturas muito legais então é bem interessante fazer essas experiências e aí a última coisa que eu queria falar é que a fórmula do batom facinho ela é aprovada para usar na boca e na bochecha como marca eu falei isso no outro vídeo mas acho que é bom porque eu imagino repetir porque eu imagino o que vocês vão perguntar como marca a gente não pode orientar e falar uso nos olhos eu como Vitória jornalista que estou aqui vou falar que vira e mexe se eu estou retocando e acho que meu olho precisa de uma corzinha eu pego e passo um nadinha de Negroni no olho vai numa emergência num uso sempre ou sei lá você quer fazer um efeito mais glossy não é o uso indicado dele mas eu estou falando assim como uma pessoa que usa várias coisas de vários jeitos mesmo quando elas não são indicadas então acho que a gente tem que ter obviamente o discernimento de fazer isso de um jeito seguro mas passar um pouquinho assim eu sinto que eu Vitória em mim não dá nenhum problema sabia que estava esquecendo de falar uma coisa muito importante sobre o batom facinho ele é refilável então não acho que o seu quebrou se você puxar e ele vier ele é refilável a gente vai lançar o refil no fim do ano o que é legal é que daí você vai poder eventualmente você tem ali sua casinha você pode experimentar outras cores o refil ele vem com uma tampinha então você pode ter de repente dois refis e uma casinha entendeu e aí você pode fazer tipo um guarda roupinha de batom facinho refilável então é isso gente esse foi o vídeo mostrando as cores do batom facinho em ação espero que vocês tenham gostado eu realmente sou muito fã do batom facinho eu quero muito que vocês conheçam ele porque é uma fórmula muito deliciosa assim confortável essa corzinha é o que o nome diz é um batom facinho você passa você nem pensa e eu sou fanzona dele então quero muito que vocês conheçam e depois contem o que acharam beijos gente se tiverem mais dúvidas deixem aqui nos comentários do batom e aí e aí e aí e aí e aí Amém.